Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e na lição passada nós entendemos finalmente o que é ciência de dados e ela ganha uma importância ainda maior no momento que você começa a conhecer algumas técnicas de machine learning, que é um sub-ramo da inteligência artificial que se beneficia enormemente da ciência de dados. Então, nessa lição, eu quero lhe trazer algumas técnicas de machine learning, obviamente num nível superficial, para você entender, saber que existe, como é que funciona em linhas gerais, certo? Não vamos codar aqui nem nada do tipo. Mas, tendo esse entendimento, você vai conseguir perceber muito mais oportunidades e, principalmente, por que é tão importante essas tecnologias para as empresas que querem ser mais competitivas no mercado e seguir crescendo aí à frente dos seus concorrentes. Então, essa é uma lição um pouco mais densa, tecnicamente falando, mas importantíssima para explodir a sua cabeça com as possibilidades do data science e do machine learning, que é o que você vai ver agora. Uma das pilares, a gente falou ali que data science une estatística com tecnologia para atender o negócio. E do lado da tecnologia, um dos pilares centrais do data science é o machine learning, o aprendizado de máquina. Me perdoem os termos em inglês, mas a área de tecnologia é praticamente, sei lá, 80% dos termos, eles são em inglês mesmo, tá? No equivalente aqui, você vai encontrar algumas literaturas como aprendizado de máquina, o machine learning. Machine learning não é uma coisa, tá? Essa é a primeira coisa que eu queria explicar para vocês. As pessoas acham, geralmente, que machine learning é uma técnica específica ou é um software, ou é uma coisa. Não, machine learning é uma família de algoritmos para fazer com que computadores aprendam. E uma vez que eles aprendam, eles nos sirvam para alguma coisa, como, por exemplo, tomar uma decisão, nos dar algum insight de negócio, responder nossas dúvidas, nos ajudar no dia a dia, etc. Então, machine learning é isso. É uma família de técnicas, tecnologias, algoritmos para fazer máquinas aprenderem. Então, eu vou falar bem por cima, para vocês, quatro técnicas de machine learning. As quatro técnicas mais comuns no mercado. Não que machine learning seja comum. Ainda são poucas empresas que utilizam, principalmente aqui no Brasil. Porque requerem investimento, requerem pessoas muito especializadas e por aí vai. Mas das técnicas, vou trazer as quatro mais utilizadas no mundo. Que são árvores de decisão, redes neurais artificiais, deep learning e clusterização. Primeira técnica, árvore de decisão, é bem simples de entender. O que eu tenho? Eu parto de um domínio de negócio, como, por exemplo, uma árvore de decisão para jogar tênis. O que eu espero aqui? Construir uma árvore que permita que uma máquina, uma vez carregada com esta árvore, ela possa me dizer se eu posso ou não jogar tênis. Então, esse é o objetivo aqui, bem simples de entender. Até o tênis ali está com um acento agudo, que eu acho que deve ser português de Portugal, alguma coisa assim, tá? Mas eu não lembro de onde é que eu peguei essa imagem. Então, eu tenho um aspecto, tenho três aspectos que eu avalio nessa tomada, nessa árvore de decisão. Começo com três aspectos. Eu posso ter vários aspectos, né? Posso ter milhares. Quanto mais aspectos, mais inteligente vai ser a máquina que eu vou carregar essa árvore. Então, eu considero três aspectos. Sol, nuvens e chuva. Se o dia estiver com sol, eu vou entrar ali na ramificação, né? À esquerda da árvore de decisão. Eu vou analisar outro aspecto, que é a umidade. Está ali com H, realmente não sei agora. Não é o nosso... Eu não lembro de onde eu peguei essa imagem aqui. Umidade, se ela está elevada, eu não posso jogar tênis. Se ela está normal, eu posso jogar tênis. Então, ela vai, na verdade, ela vai entrando em ramificações. Se o dia está nublado, eu posso jogar, segundo essa árvore de decisão. Se o dia está chovendo, eu vou analisar o vento. Se o vento estiver fraco, eu não posso jogar. Se o vento estiver forte, eu posso jogar. Não sei se essa lógica faz sentido, tá? Eu não jogo tênis. Não sei se essa lógica faz sentido. Mas é só para dar exemplificar para vocês como seria uma árvore de decisão. Então, uma pessoa especialista, ou um grupo de pessoas, constrói essa árvore, carrega isso para um software específico, e esse software, então, vai poder responder as perguntas sobre esse domínio de decisão aqui, sobre esse domínio de negócio, vamos chamar assim. Então, isso é usado, por exemplo, em aplicações como Bolsa de Valores, aplicações de opções de compra de ações. Você pode colocar lá aquelas opções, se esta ação cair abaixo de tanto, compra. Se subir acima de tanto, vende. Você consegue criar esses tipos de mecanismos, e no fim, o que acontece por trás é uma construção de uma árvore como essa. De uma maneira simplista, essa é uma maneira de chegar nesse resultado. Segunda técnica. Redes neurais artificiais. Como é que funciona essa técnica? Se constrói essas redes, que aqui não vem muito ao caso de como é que se constrói, mas são softwares que a gente constrói. E a gente pega uma base de dados especializada num domínio de negócio. Por exemplo, análise de vinho. A gente pode pegar uma base de análise de vinhos, onde eu tenho apreciadores de vinho, especialistas, os sommeliers, os enólogos, que analisam o vinho e classificam esse vinho. Então pega lá um Cabernet Sauvignon. Um Cabernet Sauvignon. Ah, quanto a acidez dele. Eles dão uma nota. Quanto a textura. A cor, o cheiro, o não sei o que. Eles vão dando notas para isso. E no final eles dão uma nota para aquele vinho. É mais ou menos assim que funciona a crítica de vinho. Análise de vinho. Eu vou pegar uma base de dados com muitos especialistas diferentes, de diversos vinhos diferentes. e eu construo nesse software, eu uso um software específico de redes neurais para cruzar todas essas análises para chegar numa equação matemática que, dado um vinho que eu apresente, ele me diga uma nota para aquele vinho. Ele se torna um especialista de vinho. Então as redes neurais artificiais são para a criação de sistemas especialistas, em que tu vai treinar a rede através do conhecimento humano prévio, e a partir desse conhecimento ela vai fazer os cruzamentos possíveis para dar respostas para coisas que tu pergunte. Naquele âmbito, obviamente. Então é assim que funciona uma rede neural artificial. Ela vai fazer, assim como os nossos neurônios, fazer um monte de conexões, internamente ela faz um monte de conexões para chegar numa resposta. Depois de treinada com essa base de vinhos, por exemplo, tu vai dizer para a rede assim, rede neural, dado este vinho aqui, o Merlot, que nota tu dá para este Merlot? Ah, o Merlot no tal, não sei o que, da uva tal, a nota é esta aqui. Por quê? Porque o pH dele é tanto, porque a cor dele é tal. Isso permite também tu tomar respostas como, se eu gosto de vinho doce, ela vai cruzá-la internamente, os críticos que acharam dos vinhos que eram mais doces, menos doces, e vai poder te recomendar também um vinho doce, por exemplo. Então, é um uso bem comum, redes neurais para sistemas especialistas, sistemas de recomendação, coisas do tipo. Então, por exemplo, na faculdade, a gente fazia, eu tive uma cadeira de, tive duas cadeiras de inteligência artificial, duas disciplinas, e a gente construiu redes neurais em uma delas, e a gente fazia essa de análise de vinhos, e a gente fazia, análise de vinhos, qual foi a outra? Era de flor, era análise de flores, se não me engano, e daí a gente tinha lá uma base, acho que eram de vinhos, acho que a gente tinha em torno de 500 análises, mas era uma base pequena, não era uma base para te fazer um software comercial, por exemplo, precisaria de milhares de análises para fazer um software realmente bom, né? Então, isso aí tem que analisar caso a caso, daí entra justamente a veia matemática e estatística, né, que eles vão te dizer, olha, para que a gente tenha uma taxa de assertividade de x, eu vou precisar de y, daí tem realmente um estatístico para te ajudar, um matemático, para te dar essa informação, assim, do volume aproximado, tá? Eles vão te dar, inclusive, aquelas variações, né, que nem no Ibope, né, isso pode estar a tantos por cento de margem de erro e tal, eles vão te dar esse tipo de informação mais apurada. Eu, como estou mais do lado da TI do que da matemática, né, o matemático me passa isso, eu só implemento. Terceira técnica, Deep Learning, Deep Learning, ele é uma rede neural, tá, que vai além do que o normal, eu quero dizer com isso. Deep Learning seria aprendizado profundo. O aprendizado profundo é, por padrão, o que eu faço? Especialistas, eu pego dados especialistas e inputo, injeto na minha rede neural para treinar ela, ela cria as conexões, para ela poder me dar respostas. No Deep Learning, eu até faço isso uma vez, né, eu posso fazer esse input de dados uma vez, e, conforme o sistema vai sendo utilizado, eu vou obtendo o feedback dos usuários e vou retroalimentando através de sucessivas redes neurais para fazer o sistema aprender com o próprio sistema. então vocês já devem ter visto aquelas imagenzinhas do Google para comprovar que tu não é um robô, né, que a gente chama de Captcha, né, que tu vai lá, marque quais desses são carros, né, e tu marca lá. Aquilo ali é o próprio algoritmo do Google te usando para melhorar o próprio algoritmo do Google. Então, além de ele verificar se tu sabe reconhecer carros, algumas daquelas imagens, nem o Google sabe se são carros e tu diz para eles se são ou não são. Então, isso é Deep Learning. É a própria máquina aprendendo com ela mesma, sem ter que ficar o tempo todo especialistas, né, digitando ou subindo o arquivo para dentro dela, tá? Num nível mais completo de Deep Learning, eu nem tenho o primeiro treinamento, tá? Eu simplesmente deixo a máquina, vamos dizer assim, solta e ela vai aprendendo com os usuários, vai tomando, né, conhecimento daquele domínio de negócio e vai se aprimorando sozinha, tá? Isso também existe, através de outras técnicas que eu vou mostrar mais para frente ali, como clusterização. Então, o Deep Learning, ele é o Machine Learning, mas a própria máquina continua se aperfeiçoando sem a cidade de intervenção humana. E por fim, a última técnica que eu queria trazer para vocês é a técnica de clusterização. Técnica de clusterização, ela é uma evolução da segmentação. O que a segmentação normal faz, né? Ah, eu vou fazer uma campanha de marketing, vai ser para homens até 40 anos que residam na região sul do país. Isso é segmentação. O que é a clusterização? Eu parto, eu posso partir de informações como essas, mas eu não restrinjo a isso. Eu vou buscar o que? Similaridades. Técnicas de clusterização, elas partem de algumas informações e encontram sozinhas similaridades para te trazer junto. Então, por exemplo, eu parto de coisas mais subjetivas, como eu preciso de fazer uma campanha de pessoas que, não era sexo masculino que eu queria, era pessoas que gostam de futebol, mas no geral são mais homens que gostam, mas daí eu parto mais subjetivo, pessoas que gostam de futebol. Como é que gosta de futebol? Vai analisar uma série de características ali, mesmo que você não tenha um campo gosto de futebol sim ou não. Ela vai analisar dados mais subjetivos, como daqui a pouco páginas que a pessoa acessa, daqui a pouco fotos que a pessoa tenha num perfil de uma rede social, daqui a pouco comunidades que ela gosta, cruza, a máquina cruza mais informações para conseguir classificar pessoas por gostos aproximados, por exemplo, e não gostos literais, certo? Então ali, aqui na imagem, foram clusterizadas pessoas com características não apenas idênticas como próximas, eu tenho tons aqui de laranja no primeiro, tons de verde, tons de azul, só para ilustrar para vocês que numa segmentação tradicional, a menos que eu colocasse eu quero os vermelhos, os laranjas e os, sei lá, vermelho claro, não sei que cor é essa, ele não ia me trazer isso aqui, ele traria só o vermelho ou só o laranja ou só a corzinha mais clara ali. Aqui eu digo, eu quero pessoas que gostem de cores aproximado do vermelho, e ele vai buscar essas aproximações para mim, por semelhança. Então seria o equivalente a, em vez de segmentar por, sei lá, Volkswagen, Voyage, e Fiat, Siena, e Ford Fusion, eu segmento por pessoas que gostam de carro com boa capacidade de porta-mala, por exemplo. E mesmo não tendo essa informação exata, ele vai cruzar esses dados e buscando similaridades, ele vai chegar nessa segmentação para mim, que a gente chama de clusterização. Sempre que vocês verem assim essas ferramentas dando sugestões, ou elas usam rede neural, ou clusterização, ou ambos. Muitas vezes tu usa a rede neural e ela vai te dando notas, então tu passa lá, por exemplo, gostam de futebol, eles vão passar lá, pessoas que, estão procurando pessoas que gostam de futebol, vai passar pela rede neural, todos os perfis, por exemplo, e vai dizer, o Luiz, numa escala de 0 a 1, gosta de futebol 0.25. Isso para eles não é uma similaridade grande, então o Luiz está descartado. Como é que eles chegam em 0.25? Porque tudo que eu tenho na rede social, eles têm equações lá, não chegam a me dar uma nota grande para o futebol, porque eu não dou, eu não curto coisa de futebol, eu não sigo páginas de futebol, eu não tenho camiseta com o time, foto com o time, coisa do tipo. Então é nessa linha sim, a clusterização eles fazem para te sugerir comunidades, para te sugerir pessoas não, porque pessoas daí eles usam algoritmos em grafo, que é diferente. Eles veem conexões próximas e tal, conexão de trabalho, conexão de... de escola e por aí vai. É mais direto. Mas clusterização sim, eles usam principalmente para recomendações, né? E aí, deu para entender minimamente como é que funcionam as técnicas que eu mencionei? Na próxima lição, eu quero trazer alguns cases para você entender a aplicabilidade real da ciência de dados, do aprendizado de máquina, nas estratégias e nos resultados de grandes empresas. Então acho que vai ser bem bacana para você unir a prática no mercado com a teoria que eu acabei de apresentar. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.